O carrinho da promoção do Lojão Pará, usa o CFGTS para economizar. Alberi, hoje promoções imbatíveis aqui no Lojão Pará, a gente tem o que? Tem torneira Lorenzetti? Temos sim, Alex. O nosso carrinho está recheado de promoções. Temos a torneira Lorenzetti, que ela estava custando 122, hoje ela está de 96,30. Somente 96,30. Tem mais, tem ducha, né? Essa promoção, ducha corona. Temos sim, a super ducha corona, 4 estações, que estava custando 312,90, está por apenas 249,90. 249,90. Tem mais, tem tinta também, tinta e kine? Super promoção da tinta e kine. Esse galãozinho aqui de tinta de 3,5 litros está custando apenas 17,90. Tinta e kine, pinta lá, galão de 3,5 litros, apenas 17,90. Tem mais, né? Tem essa pá, pá de bico? Sim, essa pá aqui, para quem está começando a sua construção agora, essa super pá aqui de bico, da ficha, está por apenas 14,90. Só 14,90 aqui no Lojão Pará, usa o seu FGTS e vem para cá economizar. Tem mais, tem kit de banheiro com cinco peças, mebook, promoção? Super promoção, Alex. Está apenas de 55,80. Promoção sensacional. E cerâmica? O que é que a gente tem para apresentar? Nós estamos com essa linha aqui da Arielle, que é a Cristal e a Riviera, custa por apenas 14,90. Pois é, cerâmica Arielle, tipo A, Riviera e Cristal, 53 por 53, 14,90 o metro quadrado. Ó, para você economizar, usa o seu FGTS aqui. Descontos especiais à vista, aceitamos todos os cartões. Quer economizar? Vai para onde? Lojão Pará. Construindo com você desde 1994.